Olá meus amigos, minhas amigas, meus amiguinhos, netinhos, fãs, seguidores Um forte abraço para todos vocês, tá gente? Hoje eu vou gravar esse vídeo mostrando uma coisa muito gostosa, viu? Olha, sabe o que é isso? É banana frita, é um tipo de banana, né, que a gente usa mais para comer assim, ó, frita Você fatia ela, né, em frita, no rolo e depois pega um pouco de açúcar Essas piscas, cursinho assim, ó, fica uma delícia, viu gente? E eu vou mostrar para vocês, ó, como é que é, ó Só que hoje eu vou comer essa banana aqui, né, não vou comer tudo, né, vou só fazer uma demonstração Mas vou comer com isso aqui, ó Eu já fiz um vídeo aí anteriormente Comendo com esse tipo de talher, né, usado muito pelos japoneses, chineses O chinês usa muito isso aqui, viu? Tem um nome isso aqui, mas eu não sei Na memória eu não lembro o nome É um nome esquisito, mas tem um nome É conhecido como palitinho, né, comer com palito, ó Aqui ele abre, né, você abre aqui em cima assim, ó É tipo de um garfo, né, ó Aí você pega aqui, ó, pronto, ó Hoje eu vou comer com palitinho, ó Então vamos lá, ó Uma delícia a banana preta, viu? Ela tem que estar bem madurinha, viu? Não é banana nanica, não, viu? Isso aqui é uma... Eu não sei o nome dessa banana Mas você pode comer ela também, assim, ó Madura, né? Mas o tradicional mesmo é... Ela frita, com um pouquinho de açúcar por cima Isso aqui foi eu que fiz, ó Duas varetinhas de bambu Aqui tem um prendedor, né, de roupa Aquela haste, né Que segura as duas partes do prendedor de roupa Eu coloquei aqui, ela tem uma mola, né, ó E aqui eu prendi com fita isolante Então quando você for comer, você faz isso, ó Você abre aqui com o dedo Depois solta e fecha Pra pegar o alimento, ó Abri Fechei Quem quer aí? Have a book Muito gostoso, viu? Muito gostoso mesmo Bem, é isso aí Já mostrei pra vocês A banana frita E o meu talher, né Palito Palitinho Tá? Comenta aí embaixo O que vocês acharam Se eu comer direito com palitinho Eu posso ir lá na China, no Japão No restaurante lá e comer com isso aqui Eu já Eu já tô prático nisso aqui, viu Agora só falta pra falar Chinês e japonês Um abraço aí pra todos os japoneses aí Os chineses E comenta aí embaixo, tá, gente Deixa o seu joinha Se inscreve, tá Um beijo pra todos vocês Tchau, tchau Tchau